Mas será, será também, nome de trem, viva sem rumo, para a nossa estação, vou de verão. O que? Maria, gente, vem brincar nesse tempo. Amor, e vai parar na estação, o coração vai brilhar no seu interesse, as homens que ela não tem pra virar. Eu queria aí a participação dos nossos comentaristas. Tem muita escola que tem pesquisador para ajudar na concepção do enredo, né? E tem escolas como a Imperatriz, cuja pesquisadora é a própria carnavalesca, como é o caso da Rosa Magalhães. Maria Augusta, é importante a carnavalesca mergulhar na história, mergulhar também na pesquisa? Espera só, eu acho que o carnavalesco deve ser um artista o mais completo possível. E isso vai sendo acrescentado, à medida que a gente vai trabalhando, vai viajando, Rosa é uma pessoa que viaja muito. Além de uma excelente formação, ela é uma pessoa muito atualizada. Então, os enredos são assim, primorosamente históricos. E aí, esse achado das Marias é muito interessante. E toda a parte de pesquisa visual, da cor, da pintura, enfim, porque essa alegoria, ela é basicamente uma alegoria pintada. E sem tudo a ver com a época, o tipo de pintura. Não é qualquer carnavalesco que faz isso, né? Faz quem conhece, quem acompanha, quem pesquisa, quem vai ao museu, enfim, quem tem toda uma vivência no processo cultural brasileiro e também no exterior. Processo cultural europeu, no caso, em que a Rosa conhece muito bem. Só pra aproveitar, deixa, né? Essa baleia. Eu falei, o que é que é esse carro? Mas é a chegada de Dorpon. Mas uma baleia? É, tinha muita... É caso da pesquisa. Na época que ele chegou, muitas baleias frequentavam a Bahia da Guanabara. Tem uma foto, uma foto no quadro, um quadro no Museu de Belas Artes, um quadro, com um garoto e uma baleia na Bahia de Guanabara. Então ela pegou um outro bies pra mostrar a chegada da corte. E carnavalizou, né? Porque ela diz, essa baleia é carnavalesca, bem diferente da real. Se vocês nunca viram um baleia com escama, aqui no meu carnaval vai ter. É a licença poética, é a licença carnavalesca do carnaval. É bonito, bateria! Rosa Magalhães imaginou que uma baleia, já que havia tantas por ali, acompanhasse o bote da família real que a gente vê em cima da alegoria, até chegar o carro, de hoje a praça 15, não, de hoje a praça 15, perdão. Porque saía do navio, tinha que pegar um parquinho menor pra poder chegar ao porto. E ela imaginou uma linda baleia acompanhada. Acompanhando o raciocínio da Maria é exatamente onde a ficção e a realidade se juntam, né? Porque a história tem lances de criação, porque o testemunho nem sempre foi permanente ou foi real ou comprovadamente foi feito. Então há muito invenção, mas invenção sobre o imaginário que se acredita que pode ter acontecido, a voz é uma artista que tem o filho de um grande escritor, como Raimundo Madera Júlio, uma grande escritora, como Lúcia Benedetti. Então é uma moça que tem um capital, uma paz, uma licença cultural que lhe permite a fazer todas essas coisas sem agrandir a realidade. A ficção dela é muito próxima à realidade. Música